Falei que eu só gosto de praia assim, ó Puta que pariu, nesse frio tem gente andando, tem gente no mar? Sério? Tá frio, aí não tá aquele calor que mela E também não tá aquele vento De que vem o mar no cabelo Então assim é lindo Dois dias Que você não falava nela Esqueceu o baile de favela e a da Kylie Jenner? Não acredito nisso Estamos em Malibu Sabe o que isso significa? Ela é hippie Ela precisa virar a direita Desculpa, pai Muito bonito aqui Olha os adesivos Qual os adesivos? Ela é hippie Alibu não tem graça Porque só tem condomínio fechado de gente rica Que a gente não pode entrar nem pra ver pra passar uma inveja Mostra as favelas que tem aqui, Gabi Alibu é baile de luxo de favela Olha só as casas ali Ai, não tá virando a câmera Sua casa... Você não tá aparecendo? Eu quero saber onde é que tá a casa da Hannah Montana Porque a Hannah Montana morava em Malibu E eu quero saber onde é que tá a casa dela Você vai ter a casa da Hannah Montana em Malibu O que foi, mãe? Ai, eu não tenho valor nenhum nessa família Ai, vai, coitadinha Vai, vai Tá vendo aquela casa branca lá em cima? Ah, você não vai falar que é dessa menina rica Kylie Jenner deve morar lá, né? A cidade de cueca, fumando maconha o dia inteiro naquele apartamento de gente de uma Ou um lugar de rede hippie, né? Vendo a coisa que a natureza dá pra gente Vou tirar uma foto daquela tia Zinha Eu falei pra você, para de brincar com o carro Respeita, ô Se eu fizesse isso com você, você não ia gostar Pô, se ponha no lugar dos outros Ignorante Gente, o vídeo que era pra sair hoje Deu um probleminha porque teve direito autoral Por causa de uma musiquinha que eu coloquei E aí saiu o áudio do vídeo Então eu vou ter que reeditar e amanhã eu posto de novo, tá bom? Então, fica tranquilo todos vocês Fiquem tranquilos, né? Eu excluí o vídeo do canal pra não ficar sem áudio Aí eu vou reeditar e amanhã eu posto os dois Que é o Daily Vlog que estava com problema E o Daily Vlog de hoje Então amanhã vai ter dois vídeos no canal, provavelmente Tipo, seguido assim, um atrás do outro Então fica ligado Meu pai tá falando aqui que taquiagem a saco pra ver meus vídeos Mas só de raiva então, só pra mostrar pra ele Deixa a print aqui quem tá gostando dos Daily Vlogs da viagem Caralho Gente, olha essa pedra, ela parece uma tartaruga Olha, que legal Parece uma tartaruguinha assim, deitada, né? Que fofo E olha essa estrada, que legal Mantenha-se à esquerda Mônica, vou passar mal, Mônica Garota, quer parar? Ingrid Se for vomitar, vomita pra lá, tá? Continua na C, é R, N9 Olha aquela casa Lá no... Gente, calma, tira essas árvores da minha frente Quando a gente chama aquela moça, será que você falou na verdade? Que moça? Kylie Jenner? É, deve ser o castelo da... Deve ser o castelo da Kylie Jenner Agora é o boy também É o castelo da Kylie Jenner Com essa mulher Kylie Jenner Nossa, olha essa vista É a vista da Kylie Jenner Então me sinto... A mamãe tá passando Trosado é caro, filha Não faz isso Uber Não vai... É seca Curva seca E eu passo mal Joga um pouquinho de água nela Toma Uma curva molhada Breca, breca O zúvido de las orelhas dela Tá tudo assim Ah, eu vou de breca Não, eu vou bater Não, eu vou... Ai, meu Deus O zúvido dela Normalmente o tráfego é leve em sua rota O tráfego é leve Tá bem, mãe? Não Tá bem mal Tá bem? A Kylie Jenner estaria bem no seu lugar É, deve ser uma... A Karen é essa que falou A Kylie Jenner Ô, gente, essa estrada é muito bonita, na moral Olha só É, eu não tô ajudando nada com eles Nesse marido Tá, não entendo? A minha mãe não gostou Gente, uma tendinha pra vender árvore de Natal Que bonitinho Muito fofo, muito meio Ó, tem um Jack in the Box No meio do nada Agora vocês pegam a Freeway Agora a gente tem farta Agora o que, mãe? Minha pressão aumenta nessa Freeway Minha mão começou a suar Ah, meu Deus E hoje eu tô fervendo Não, 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 não vai se fudendo Não, não vem com esse pato não Já, vai acabar a brincadeira Não, não vai colocar essa merda aí É, eu juro pra você Mãe, eu não tô brincando A gente lá em Calabazas É o bairro da Kylie Jenner Não acredito Muito saber onde que é a casa dela Porque eu queria passar na frente só pra ver Porque ela fica postando isso, né? Porque eles pôr tão enorme Então, gente, é aqui que a Kim Kardashian mora Mãe, eu não tô brincando Nossa Senhora, como você é, meu Me informa Como que eu chore com isso? Olhando pra tu Papai, o que, mãe? É um animal Não sai nada aqui Ah, vai, mãe Isso que ele queria fazer xixi Tá tomando água Para mijar Muito mais que um pouco Agora Eu quero subir mais um pouco Nova gazela, gente Como? Obrigado.